Transformar o grau de trigo em farinha é uma arte. Um processo que levou-nos ao polo industrial da Caala, onde está montada a fábrica integrada. Os equipamentos da primeira fase estão instalados. Diariamente vão ser produzidos 120 toneladas. Este empreendimento é apenas pioneiro. Esperemos que mais projetos como este surjam, que incentivem tantos investidores internacionais a olharem. Em indústrias com uma base que, e isto eu penso que, deste lado, a gente está a conseguir. Tentar influenciar tanto investidores internacionais, investidores locais. Imagina que o trigo que sai diretamente da comunidade para uma unidade de transformação é fresco. Ele sai fresco, chega fresco e é um produto fresco para o país. Forçado em 13 milhões de dólares, O complexo industrial, construído numa área de 12 hectares, vai contemplar três unidades de processamento. Por instalar estão as linhas de transformação da farinha de trigo em massa alimentar, bem como bolachas doces e salgadas, cujos equipamentos encontram-se no local. O objetivo é tornar esse projeto evolutivo, em que em cada fase temos que consolidar, para que cada fase consolidada seja motor para financiar as próximas fases. Para a produção da matéria-prima, a unidade de fabril dispõe de uma fazenda agrícola. de apoio a testemunhar o ensaio das máquinas, esteve o fazendeiro Alfeu Vinevale, que mostrou-se satisfeito em ver os seus graus de trigo a serem transformados em farinha e prevê alargar as áreas de cultivo. Estamos a caminho de sete anos. A lutar é para ver se o país venha acreditar naquilo que é as nossas iniciativas. Iniciamos porque isso já se veio a fazer desde o tempo colonial, mas o país depois deixava de fazer a produção de trigo e nós retomamos a posição e hoje em dia temos o fruto da farinha que vem da nossa produção. É muita alegria. Lá vão os tempos em que a produção estragava-se por falta de mercado para escoar o cereal. Estão preparadas 400 toneladas que serão distribuídas aos camponeses pelo Ministério de Tutela no sentido de estimular a produção do trigo. Temos um clima com muita facilidade de produção de trigo. A variedade é muito boa. Já fizemos testes do produto que é final de consumo e também temos terra para que produzíssemos esse cereal com maiores quantidades que venha a corresponder àquilo que é o consumo interno. O Instituto Nacional de Cereais tem estado a cadastrar alguns produtores de cereais no sentido de criar esta ligação entre o campo e as pequenas, médias e grandes indústrias. É dizer que é vocação do próprio Instituto também criar as condições de padronização dos cereais que passam pela limpeza, que passam pela certificação e classificação. Portanto, é importante sabermos qual é o tipo de cereal que vai para a indústria. Quem também abraçou o desafio de produzir trigo é o empresário Domingos David que já prepara os solos para nos próximos tempos lançar a semente. Vamos preparar agora 500 hectares para a partir de fevereiro arrancamos com essa produção. Este é o resultado da campanha agrícola 2020-2021. O maior produtor de trigo no país promete fornecer 25 mil toneladas na próxima campanha agrícola para que a unidade de Fabril continue a produzir farinha e trigo. As imagens são de Celestino Caiezo, José dos Santos. Até a próxima.